Vamos dançar! Fazer você entender que muito mais que querer é tá vivo pra perceber E o batuque das massas é mais chapuque entre a caça dos que causaram a distração Através de leis e pernas pra defender a si mesmo E o que se formou? Perno batendo o sambu Na melodia, na cor, nos perdos que os mestres criou Cantando em pó do braço que o homem branco não contou Por quê? Porque não é só história, também saúde pública é questão antropológica Mas isso humil e a calamidade assola As comunidades, pobre, preto, índio, quilombola Se tiram nas culturas, eu perco minha plataforma Se eu vivo a mais cultura, eu vivo o amor, não discorda Internaliza a força usando língua sonora Se quero evoluir, os outros mestres como bola Pra todos os caminhos, livraram mais tambor Muito 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 mais tambor Eu faço você perceber Que essa cultura injetada não faz parte de você Pois a verdade dos povos se encontra em dois povos Desmembrá-los é o mesmo que uma raiz Sem solidão, sente a vibração Não cai em contradição Pois renegar a si mesmo é mais luz do que a escravidão Reativa a essência, essa voz Referência de noções Ancestralidade e cultura Resistência não é só história Também saúde e público é questão antropológica Mas isso cumpriu as calamidades assola As comunidades pobres, preto, índio, quilombola Se tiram minha cultura, eu perco minha plataforma Se eu vivo a mais cultura, eu vivo o amor, não discorda Internaliza a força usando língua sonora Se quero evoluir, os outros mestres como bola Pra todos os caminhos me traram mais tambor Muito mais tambor, mais tambor Muito mais tambor, mais tambor Muito mais tambor, mais tambor, mais tambor Não é magia que contagia é verdade Que principia a vontade que o corpo pinto era parte Que nem da minha infeccia A concha de cantar, sustava em frangalhos Que é só de um cabuleiro De um jogo inacabado que trouxe o zumbi pra churrar E o dragão do mar, ao dele nós tipo rei Botando elite pra dançar Uma nova rima, uma nova história O povo se levanta pra ter o que é só de boca Tocando a base de fama, mas a falsa democracia Estrutura hierarquizada que há muito oprime Só que hoje já, o império chega ao fim Que nos devolve a paz, pois antes foi sempre assim ó Com terra pra plantar, vão nas flores Nós que exploram essas águas limpas pra tomar essa miséria O abuso desses ricos corruptos Dura pra viver a base Que o mundo justo nessa história Também só hoje o público é questão antropológica A base se escondiu, as calamidades assona As comunidades comem, detridos um quilombola Se tiram da cultura, eu perco minha plataforma Se eu vivo a minha cultura, eu vi o amor não descorta Vem lá nos afarçando tanto linha sonora Se deram evoluir o sul dos mestres como bola Dá todos os caminhos e trarão mais tambor Muito mais tambor que o batimento é ator O batimento é ator Vai tambor, vai tambor Muito mais tambor que o batimento lento O batimento me preocupou Muito mais tambor que o batimento é ator O batimento é labor Muito mais tambor que o batimento ancestral É batimento é labor Transcrição e Legendas Pedro Negri